A cor da galera amada Segundou Segundou pra colega nosso, inclusive É, exatamente, eu tenho aqui a sonora Bem de segunda Segunda-feira Que é um tele-reporter Estressado Fazendo matéria de rua Não julgo Vamos ouvir? Segunda informações Essas duas vítimas foram atacadas A senhora pode se calar aí, por favor? Vem a zoar dentro A senhora fazendo zoada aí A gente não consegue nem se concentrar Vem a fofoqueira Fazendo zoada O cara Bem estressado Deu a letra ali Vamos ouvir de novo Vamos ouvir ele estressado Com a senhorinha Segunda informações Essas duas vítimas foram atacadas A senhora pode se calar aí, por favor? Vem a zoar dentro A senhora fazendo zoada aí A gente não consegue nem se concentrar Vem a fofoqueira Fofoqueira Fazer covinha Eu vi nesse fim de semana Um repórter Um colega Fazendo isso aí também Ao vivo Fala aí A polícia já está chegando O camburão Agora vem o rabecão Para levar o defunto E nisso O defunto Que está atrás Ele levanta a cabeça E olha assim Para o cara De bem do do saco Ele tinha sido atropelado Mas estava vivo Para levar o defunto É segunda, gente O tele repórter Matou a vida Matou Quanta pressa Simão, temos piadas prontas Para hoje? Temos Primeira piada pronta Vai Popó Acerta cadeirada Em adversário Na Argentina Ah, não Cadeirada É tendência, gente Caldeirada Não é um prato Já chegou a Argentina? Sim Sabe aquele momento Da famosa encarada? Que fica o Popó E o adversário argentino Encarando assim Ah, sei Aí o argentino Provocou O Popó Foi lá Pegou a cadeira E pá Na cabeça do argentino Não, ele pegou a cadeira E pó E pó Era encarada Agora encadeirada Encadeirada É até uma encadeirada No argentino Aí perguntaram pra ele Quem é que te deu uma cadeirada? Popó Ele, não Quem deu? Não, onde foi? Meu Deus Desculpa por essa Como a cadeirada Foi em argentino A gente dá um desconto Não ia falar nada Mas já que você Tocou nesse assunto Aí vale em dobro Simão Mais piada pronta? Sim Segunda piada pronta Boa Marçal Menciona Batalha espiritual E está em jejum Há cinco dias Aham É, tá Igual o garotinho É Sim Diz que o garotinho Quando fez greve de fome Era pretexto Pra não comer arrozinha Ah não Simão Como o Marçal Ele não comeu ninguém Há cinco dias O Marçal está sem comer ninguém? A batalha espiritual É jejum de cinco dias Ele não comeu ninguém Há cinco dias Um assessor não passa Ah, eu estou numa batalha espiritual Há dois meses Os assessores estão numa carência Mas o garotinho Lembra que ele fez uma greve de fome Durou uns vinte dias Ele engordou Era só pretexto Pra não comer arrozinha Simão E o nosso meme do dia? O meme é o seguinte Apresentadores famosos Que usam banquinho Ai meu Deus Raul Gil E da Atena Cada um de um jeito É, esse é o banquinho Cada um de um jeito O banquinho tem a sua versatilidade O Simão José Luiz perguntou José Luiz O Simão Pega o seu banquinho E saia de fininho Na ambulânciazinha O Simão A eleição está chegando Opa Está chegando Agora é hora de escolher É Eu trouxe três aqui Mas eu prometo trazer até mais Conforme foi chegando a data Ah, porque as pessoas falam Não tem opção Pra quem que eu vou votar Pra vereador Tem que ter Vocês podem votar Por exemplo Direto de Amaporã No Paraná Fátima Lorota Olha Fátima Lorota É possível que não tivesse Outro sobrenome O pior é que não é sobrenome As pessoas inventam Acham que estão arrasando É verdade Fátima Lorota Fátima Então tem a Fátima Lorota E o número é ótimo Volta que você vai ver a Lorota É Vai Depois temos aqui Direto de Santos Santos Sandoval Tanto faz Gente, ele está de camisa de força No caso Não parece Parece que não tem braço Ele está vestindo uma camisa de força Mas é tanto faz Não, gente É Tanto faz Também Vota em mim Ou qualquer outro Tanto faz Vota em você Tanto faz Tanto faz E finalmente E finalmente Alemão do D U Alemão do gás Tchê, 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 tchê também não leva a sério, né, cara? Os caras não facilitam, né? Ajudam também. Bom, mas tá aí. Candidato tem. Tem. Agora você vai lá, faz a sua pesquisa aí. Quarta-feira tem mais. Presidente, hasta quarta-feira. Até quarta, minha gente. Beijo. Segundo informações, essas duas vítimas foram atacadas. A senhora pode se calar aí, por favor? Venha zoar dentro. A senhora fazendo zoar daí, a gente não consegue nem se concentrar. Venha fofoque. A senhora pode se calar.